jogaram praticamente na miséria em torno de 40 milhões de pessoas no Brasil. O governo federal fez sua parte, criou o auxílio emergencial, que acabou no final das contas atingindo 68 milhões de pessoas. Somente no ano passado, o gasto com auxílio emergencial foi o equivalente a 13 anos de Bolsa Família. É um governo que olha para os mais humildes e para os mais necessitados. Hoje, muitos reclamam com razão do preço do botijão de gás na casa dos 130 reais. Realmente é um absurdo. Mas dizer a vocês que o botijão de gás custa na origem 45 reais. E o governo federal simplesmente zerou o imposto federal para o gás de cozinha. Se chega a 130, a responsabilidade não é do governo federal. São impostos estaduais, bem como frete e margem de lucro. Mas o governo federal, repito, zerou o imposto do gás de cozinha. Muitos também reclamam com razão do preço da gasolina. Eu quero dizer a vocês que hoje em dia o litro da gasolina é vendido nas refinarias na casa de 1 real e 95 centavos. Se está 6, 7 reais o litro, que é um absurdo, o imposto federal na casa dos 70 centavos, vamos ver quem está sendo o vilão nessa história. Não é o governo federal. A gente lamenta que alguns estados do Brasil com o maior estado economicamente ativo foi o estado que aumentou o ICMS em plena pandemia. É lamentável isso. Pensar nos mais humildes é zerar impostos, não aumentar impostos e fazer com que, na ponta da linha, os produtos de primeira necessidade cheguem mais barato na mesa do povo. O momento hoje aqui, como já vivi em muitos outros locais do Brasil, a entrega das chaves de uma casa ou de um apartamento próprios. Realmente, o que a gente vê no semblante dessas pessoas é simplesmente indescritível. A alegria de receber o imóvel realmente não tem preço. E o nosso governo federal assumiu um compromisso desde o primeiro momento. terminar obras que estavam paradas. Impulsionar aquelas que estavam sendo tocadas lentamente. Porque obra parada é prejuízo. Obra concluída é receita para município, para o Estado e para a União. E é paz para essa pessoa. O nosso governo está com dois anos e oito meses. E, até o momento, nenhum ato de corrupção foi dictado em nosso governo. Se isso vier a acontecer um dia, nós seremos o primeiro a investigar para que os responsáveis por aquela possível corrupção sejam julgados e, certamente, condenados. Isso não é virtude, é obrigação. Não tenham receio do futuro da nossa nação. Cada vez mais, nós trabalhamos para o bem-estar de todos. Que pesem os problemas que atravessamos. Isso é natural até mesmo na vida particular de qualquer pessoa. Temos tudo para ser uma grande nação. Estamos aqui no coração do Brasil. A terra mais rica do mundo. No tocante à biodiversidade, riquezas minerais, água potável e belezas naturais. Temos tudo para ser uma grande nação. Estamos mudando o destino do nosso Brasil. E o que me conforta nesse momento é o entendimento do povo da situação de momento e daquilo que lhe espera lá na frente, num futuro bastante próximo. Agora, não esqueçam de uma coisa. Tem algo mais importante que a nossa própria vida. É a nossa liberdade. São as cores da nossa bandeira. É a fé do seu povo em Deus. É a certeza que nós superaremos estes obstáculos e marcharemos cada vez mais rumo à prosperidade. A todos de Manaus, do nosso estado, do Amazonas. Meu muito obrigado pela oportunidade. E Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo.